Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos Ghostrunner 2 Gameplay, um jogo produzido pela One More Level, a sequela de Ghostrunner, um jogo de puzzles com parkour, inspirado no mundo de Cyberpunk. Aliás, não é por coincidência, o primeiro Cyberpunk saiu quase em simultâneo com o Ghostrunner, ou vice-versa, e agora temos a sequela de Ghostrunner, que saiu mais ou menos, ao mesmo tempo que a expansão de Cyberpunk. Portanto, vamos aqui dar um start, vamos dar-lhe um play. Eu já joguei alguns níveis, malta, para quem não se lembra, vou continuar, eu não sei se vou conseguir avançar muito, porque o jogo é muito difícil. Para quem jogou o anterior, a fórmula é basicamente a mesma, simplesmente temos, se calhar, mais uma ou outra mecânica. Temos shurikens, que eu acho que tínhamos do primeiro, não tenho certeza, e temos, obviamente, uma espada. Mas pronto, vamos aqui ver, jogar um bocadinho só para fazer aqui a demonstração, e basicamente é one hit, temos a possibilidade aqui de defender. Basicamente temos que... Ok. Se levarem um tiro, já foram. Portanto, tem que recomeçar o checkpoint tudo novo. As janelas que façam. Portanto, é muito rápido, a resumir. Mas é basicamente um jogo tentativo e erro. Nem sempre me agrada muito, mas... E agora aqui é preciso ter algum cuidado. Ok. Já me lembro. Então, vamos fazer desta forma. Defendermos aqui. Ver aqui este senhor. Quer fruta. Ok. Ainda temos aqui... Uma interação. Jesus. Jesus. É preferível disparar. Portanto, isto é muito estratégico, malta. Ainda tínhamos aqui outra hipótese, que era... Vamos aqui mesmo. Saltar. Portanto, há muitas abordagens e temos aquela malta toda lá em cima para disparar. O jogo é difícil. Eu já estou, obviamente, um bocadinho avançado. E é por isso é que... Ok. Outra coisa é... Não ficar quieto. Ok. Temos agora estes ninjas... Que nos atacam e a gente tem que defender. A frustração. Por vezes. Mas pronto. É o desafio do jogo. É este. Ok. Só faltas tu. E agora? E agora? Ah... Boa! Passando a sequência. Isto é para... Shuriken Master. Oh, isto são... São desafios? Isto é para... Eu espero que tu possui. O que é que eu vou fazer? É isto? Não. Ok. É para... Temos que disparar para algum lado. 15 coisas para destruir. Ok. Já vi o que é que era. São estas coisas. Certo? E outro? Está ali outro. Ok. Duas. Vamos experimentar mais uma vez. Para ser diferente. Então. Temos... Temos Shuriken infinitos. Ok. Temos. Quanto temos com os inimigos em ação? Não temos. Aqui podemos spamar. Vamos chegar lá? Sério? Boa. Bem. Mais uma vez. O jogo é muito difícil. É muito irritante. Mal te digo. Sinceramente. Ok. No irritante é no bom sentido. Obviamente. Não é aquele irritante. Consegue ser frustrante. Vá. Acho que é a melhor palavra. Oh. Ok. E outro. Certo? Obviamente temos que matar não sei quantos quadrados. Ou destruir não sei quantos cubos. Vão aparecendo entretanto. Faltam dois. Faltam um. Se eu encontrar onde é que ele anda. Está ali. Mas aqui. Time limit. Um minuto. 45 segundos. Ou 30 segundos. Para ganhar créditos. Ok. Não vou querer saber. O que é que é que ativamos com isto. Portanto. Todos os elementos parkour estão cá. Incluindo. Andar pela parede. temos ainda aqui uns dash vamos a pipa onda vindo aqui vindo aqui lá em cima há inimigos é o bocado vindo aqui que eu tive aqui estes encontros ativa isto aqui ok boa ativa isto ah ok eletricidade ok um ship para fazer upgrades à personagem e vamos outra vez para o punk rock é passar logo oh shit ah eu tento correr logo normalmente só que o boneco não tem tempo de recuperar é estranho ganham os dois faixa vã isso como é que eu vou fazer isto não consigo fazer não consigo se eu conseguisse me defender deixa eu ver se eu só defendendo se dá bom então tentar logo acertar com um shuriken não roubou defendendo está fora de questão as vezes quando estamos na macacada é quando se consegue claro agora fui morto pelo inimigo na macacada às vezes consegue-se passar as coisas quando descontraímos já me aconteceu também pois pois gostava de ter estas macacadas sem inimigos talvez aqui uma forma de controlar não boa que estupidez mas pronto malta vamos ficar por aqui eu poderia isto tem modo de foto bem todos os jogos agora tem modo de foto back to menu enfim vou ficar por aqui malta obrigado por assistirem digam nos comentários o que é que vocês acharam do jogo não aos meus skills de ninja mas pronto deu para perceber as mecânicas aqui de dois puzzles um primeiro com inimigos e este com um robô que é muito difícil obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo grande abraço